Música Sim, falem-se, se eu não vou ganhar nada, é melhor eu ficar no sol. O caminhão é uma empresa. O frete hoje do Jatai, ele tem que gerar em torno de 200 a 220 reais. A hora que ele finalizar isso aí, vai estar sobrando para ele em torno de 300 a 400 reais. Como que ele faz o cálculo agora do custo de pneu, freio que ele vai ter daqui dois ou três meses. Agora da forma que está fora do piso, não tem condições. Pode parar com o transporte e procurar outra coisa. Ela pode comprar um caminhão zero, dentro de um ano o caminhão dela está arrebentado. Se todo mundo fizesse essa conta, não existiria esse tipo de frete. Siga seu sonho, mas sempre olhando dessa forma. Opa, vou bater um papo aqui com o Ricardo. O Ricardo, o Ricardo, caminhoneiro autônomo, tem bastante experiência. Vamos bater um papinho com ele agora. Estou no meio do caminhão há muito tempo. Trabalhei como mecânico e desde 2008 que eu venho, 2007, final de 2007, que eu estou trabalhando com carreta. Rapaz, como é que está aí a tocada do autônomo? Olha, não está fácil para ninguém, como qualquer comércio, mas se você conseguir uma boa administração, ainda consegue sobressair. Quando você fala uma boa administração, o que é que você quer dizer com isso? É olhar o caminhão como uma empresa, não como um meio de vida. Você fazer a administração, ter um prolabório seu que mantenha você e tentar fazer esse prolabório o mais baixo possível. E um fluxo de caixa. Sua vida vai ensinando a você. Ou você domina ela, ou ela te engole. Então, na verdade, você vai vendo algumas pessoas que acertam e se espelhando nela. Como que você faz, então, no caso aí do fluxo de caixa? Você tem que fazer uma reserva? Como que funciona? É, na verdade, a gente tenta fazer essa reserva. Você tenta manter, ter um custo de vida o mínimo possível para sobrar alguma coisa, um resíduo. E fazer esse fluxo de caixa para a hora que você tem uma dificuldade, nem que você não tenha totalmente o dinheiro, mas que você tenha uma boa parte para não se endividar. Fique com a parcela bem pequena que você possa resolver ela bem fácil. E você faz isso em cada frete? Em cada frete eu calculo o pedágio, o óleo e o desgaste do caminhão. Eu já faço a conta de, ó, vou gastar X, isso aqui eu já tenho que separar. Entendeu? Às vezes nem sempre dá, mas você separando uma boa parte dos fretes, você consegue um resultado até positivo. Então vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, num frete aí de 5 mil, como que é a parte que você reserva? Conta aí, vamos fazer esse exemplo aí. Então, nesse frete de 5 mil eu costumo fazer assim, vai depender da distância e o custo deles. Suponhamos que o custo deles seja de 3 mil reais, entre óleo e pedágio, que é a conta básica que todo mundo faz. Desses 3 mil, eu separo 15%, que faz parte do desgaste. Entendeu? Se possível conseguir mais, melhor ainda. Na verdade, o meu serviço mesmo, ele é São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Eu puxo grão para o Porto de Santos, exportação e para uma de algodão. E só que não está compensando no momento e hoje eu estou fazendo um trabalho aqui em São Paulo, porque pela conta ele teria um resultado melhor. Não está tendo hoje os fretes que estão no estado do Goiás, na verdade, eu estou pagando para trabalhar. Então, para pagar para trabalhar, eu prefiro ficar parado. Pagar para trabalhar, daqui a pouco é falência. Sim, falência. Se eu não vou ganhar nada, melhor eu ficar no sofá de casa. Na verdade, se todo mundo olhasse o caminhão como meio administrativo, não existia esses fretes. Na verdade, as pessoas vão se aproveitando, de certa forma, daquele mais leigo que não olha com essa ótica. Na verdade, agora está em entre-safra, né? E toda a época da entre-safra, o que acontece? As pessoas estocam o produto num galpão e esperam um momento. Agora eles estão desocupando esses silos, né? E como não existe entre-safra, pouco frete, eles põem o que eles querem pôr. Entendeu? E a pessoa acaba se sujeitando porque ela não fez o cálculo real do que ela está fazendo. Agora, na hora que começa a safra, aí a demanda é maior, eles precisam de caminhão. Aí é a hora que eles começam a ofertar realmente o que vale o frete para chamar a atenção dos caminhoneiros. Nesse começo de ano agora, o frete do Jatai para Santos estava a 105 reais. Numa LS de 32 mil quilos, com os descontos, você vai estar tirando dinheiro do bolso se você fizer a computação de tudo isso aí. Você não vai ter lucro nenhum e muito pelo contrário, você vai trabalhar no negativo. Então vamos dar esse exemplo aí. Um caminhoneiro, se ele sair com esse valor de 105 reais lá do Jatai para Santos, ele vai ter prejuízo? Faz as contas, por favor. Ele vai ter que pôr dinheiro do bolso, porque nós estamos falando em 32 toneladas, no caso uma LS. E se for aumentando os eixos, também vai aumentando os custos. Vamos fazer a base pela LS. Ele vai ganhar, vai dar um frete de 32 mil quilos, ou perto disso, 31 e 500, depende do peso do caminhão. Ele vai fazer um frete de 3 e... vai dar 3 mil, 3 mil, 150 reais. Só de olha, ele vai gastar 1.700. Por volta de 800 de pedágio, nós já estamos falando em 2 e 500. Está sobrando 500 reais. Só que desses 500 reais, ele tem que pagar o pátio, ele tem que tirar a comida dele. Na hora que ele finalizar isso aí, vai estar sobrando para ele em torno de 300 a 400 reais. Como que ele faz o cálculo agora do custo de pneu, freio que ele vai ter daqui a 2 ou 3 meses. Não leva nada para casa. Se todo mundo fizesse essa conta, não existiria esse tipo de frete. Por isso que tem que fazer a conta, tratar o caminhão como um negócio, né? Sim, como com o início da conversa. O caminhão não é um meio de vida. Muitas pessoas herdam essa herança de pai para filho, que trabalhava e não fazia a conta. E dava certo na época, porque o frete era real. Hoje não. Hoje, com a concorrência, se ele olhar como meio de vida, a tendência dele é falir. É perder o caminhão. O caminhão é uma empresa e ele tem que administrar, ou enxergar ela como uma empresa. Porque a empresa, você vai fazer o seu prolabore, vai fazer todos os custos e enxergar se realmente aquele frete compensa ou não. Enquanto a pessoa entender como meio de vida, que muitos entendem assim, porque herdam das pessoas mais velhas, quando o frete era um frete real. E podia fazer uma matemática dessa forma, porque tinha resíduo, né? Você tinha gordura para isso. Na verdade, hoje você não tem pela concorrência. Então, se você não trabalhar olhando o caminhão como uma empresa, fatalmente você vai sair do ramo. Você tem feito isso? Tem tratado o caminhão como empresa? Está lucrando? Na verdade, eu estou me mantendo. Não vou falar para você que existe, para você fazer extravagância. Mas você, em termos de crise, você consegue se manter e não sair do ramo. E a pessoa que não faz isso, chega essa época de crise e ele acaba definhando. Está se mantendo, mas assim também, em casa não está faltando nada? Não, graças a Deus em casa nada. O caminhão está... Dois pneus ressolados, só o resto, são todos novos. E por uma conta também que não está compensando mais reformar pneu, né? E nesse segmento que eu uso, que eu uso uns pneus importados mais baratos, porém não reformo, só uso novos. E você vai se mantendo, não falta nada. E é aquele momento que dá uma melhorada, que é a época da safra, onde você faz a gordura para poder queimar naquela entre-safra. Então, você pretende voltar para a safra lá no Mato Grosso? Pretendo, pretendo sim, no Mato Grosso ou no Goiás, assim que o frete estiver em condições de trabalho. Qual seria um frete bom para você? Um frete hoje do Jatai, ele tem que gerar em torno de 200 a 220 reais. Aí é bom, você tira custos e tem um bom lucro? É, na verdade você tem uma gordura para você passar. Porque na verdade nenhuma empresa trabalha sempre no positivo, ela tem uma variação. Então, você precisa ter um ponto, uma época positiva para você sustentar quando chegar esse momento de variação. Então, é uma época, digamos assim, que você consegue uma gordura maior. Falando em frete, e o piso mínimo de frete, a tal da tabela, tem recebido? Não existe isso, isso só ideologicamente. Porque ninguém respeita e não existe fiscalização. Na verdade, deveria ser feita uma fiscalização eletrônica e não corporal. Porque não existe, na verdade, pessoas para fazer essa fiscalização. Se ela fosse junto com a CTE, um documento de registro, aí sim, não teria como. Porque não gerava, não ia gerar esse documento. Essa é a briga no Congresso Nacional já há muito tempo, que eles até hoje enrolaram e não resolveram. Mas, ainda sobre o piso mínimo de frete, você nunca recebeu pelo piso? Nos fretes atuais, tem recebido? Como que é? Não, já recebi pelo piso, sim. Já trabalhei para a empresa Aço Cearense em Fortaleza, ela pagou o piso mínimo. Algumas empresas aí de Aço, elas respeitam, trabalham com o piso. Mas, a maioria, isso aí não chega a atingir, acho que 15% de toda a demanda. Comparando, quando você recebeu pelo piso e frete que foi fora do piso, aí da tabela, é muita diferença? Não existe nem comparação. É o céu e o inferno. Na verdade, a distância é bem grande. Não tem comparação. Porque o piso, mesmo que esse, pelo piso antigo, na época da gestão Temer, né? Que foi o piso, que estava bem próximo ao real, com esse que foi colocado agora, né? Esse que foi colocado agora também não é a realidade, mas também não é a morte. Agora, da forma que está fora do piso, não tem condições. Pode parar com o transporte e procurar outra coisa. O governo atual está incentivando o cooperativismo para fortalecer os caminhoneiros autônomos. Você acredita que o cooperativismo, reunir os caminhoneiros em cooperativa, é uma boa saída? Mas essa não é a solução. A solução real é existe o piso, existe o piso. Existe um documento vinculado à CTE. Sem esse documento, você estar fora do piso, não gera CTE. Não gera CTE, você não pode viajar. Aí empresa nenhuma vai poder trabalhar fora do piso. Essa é a solução. Não precisa montar cooperativa, você ficar na mão, 30 pessoas na mão de alguns. Tem certas cooperativas que são idôneas, mas tem muitas que não. Então, na verdade, eu não preciso me sujeitar a uma cooperativa. Eu preciso que o governo faça um documento e eles cumpram a lei, assim como as leis que nós temos que cumprir, nós cumprimos. E ponto final. E cada um faz a sua administração. Com o piso aí, muitas empresas começaram a dizer que iam comprar caminhões. Isso não é uma ameaça para o caminhoneiro autônomo? Ela pode ser uma ameaça verbal, porque na verdade não funciona. Se eu for fazer o custo do meu caminhão, eu ser funcionário dele, realmente, que nós estamos falando aqui, de um prolabório. Quando eu passo a ser funcionário, eu quero férias, décimo terceiro e todos os encargos sociais. Certo? Se eu fizer isso, o meu caminhão não suporta. Eu mesmo trabalhando no meu caminhão e sendo o funcionário do meu caminhão e trabalhando no piso, a conta não vai fechar. A empresa não aguenta, porque a gente toma todos os cuidados, a gente não é só motorista, queimou uma lâmpada, eu vou lá e troco. Quando é uma empresa, queimou uma lâmpada, eu paro, pago para trocar. Eu sou motorista. Furo um pneu num lugar de história, você vai ter que chamar um socorro aqui, esse socorro vai custar X. O caminhão sendo meu, eu faço isso. Então, por isso que a gente aguenta. A empresa não aguenta. Ela pode comprar um caminhão zero, dentro de um ano o caminhão dela está arrebentado. E ela vai ter, numa frota de 30, 50 caminhões, ela vai ter que montar uma estrutura de mecânico, funilheiro, borracheiro. Não é só o motorista do caminhão, não. Vai além. Ela não aguenta, isso é mentira. Isso aí é só para assustar os autônomos. Então você não tem medo dessa ameaça aí de empresas de comprar frota própria? Nenhum medo. Não tenho medo da concorrência deles. Ô Ricardo, fala um pouco do seu caminhão. Sim, o meu caminhão é um caminhão 420, ano 2000, bem conservado, sou o segundo dono dele. E eu venho tentando manter sempre, não deixo ele cair, né? Para não ficar difícil, por conta dessa reserva hoje que é muito pequena. Então qualquer coisinha que acontece, ou algumas coisas que eu posso fazer, eu tento economizar eu mesmo fazendo. E algumas coisas que eu não posso, eu tento fazer da melhor forma possível para manter esse caminhão em dia, como se fosse um caminhão bem novo. Está muito rodado? Já passou de dois milhões. É um caminhão que não te incomoda? Não, ele dá manutenção com qualquer veículo que roda, mas é natural pela quilometragem que ele tem trabalhado. Já mexi com motor, já mexi com câmbio, só que ele vai dando esses espaços. Porque na verdade eu não deixo a coisa acumular, né? E aí você consegue trabalhar legalzinho. Se você manter, conseguir deixar ele em linha, né? Você consegue trabalhar normal como um caminhão novo. É bom de média? É bom. É bom de média. Aí também depende do seu pé, né? Eu costumo, eu não gosto muito de acelerar o caminhão. Isso aí você economiza não só no óleo, em pneu, em motor e tudo, em embreagem, enfim. Eu costumo trabalhar sempre dentro do giro. Porque hoje o grande vilão que antigamente eram os pneus, hoje é o óleo diesel. Que está chegando em Cuiabá, está a quatro reais. Então hoje você tem que trabalhar em cima desse custo, né? Tentar minimizar o máximo possível. E qual a média que você tem conseguido aí? Aí depende do peso e depende da região, né? Essa região de Cuiabá, se você vem com a pluma, eu consigo fazer dois, dois e um. No máximo dois e dois. Se você é uma carga de grão, que ela já não tem altura, aí você consegue chegar a atingir até um dois e cinco. Ricardo, para a gente finalizar, uma dica aí para quem está querendo entrar no caminhão. Pode entrar, ter o conhecimento, ter um caminhão bom, comprar um caminhão que não vai levar todo o faturamento dele, um caminhão muito surrado. E entender o início da conversa. Você está com a empresa na mão e você vai ter que saber administrar ela. E para quem é jovem e pretende ser caminhoneiro? Olha, se ele... eu indicaria melhor os estudos. Mas vamos dizer que esse é o sonho dele. Enfim, siga seu sonho e... mas sempre olhando dessa forma. Muito bacana a entrevista aqui com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua atenção, viu? Você deu uma aula de administração aqui para a gente, viu? Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade para poder estar divulgando e passando um pouco o que a gente conhece aí para o pessoal. Passando muito da sua experiência, viu? Valeu! E olha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e participe você também dessa comunidade que cresce a cada dia. E dê uma olhada aí no canal porque tem muitas entrevistas interessantes aqui. Tem uma turma muito bacana, assim como o Ricardo, passando boas orientações. Aproveita e compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário e também o seu like. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!